Olá meus amores, vão aprender a fazer linguiça cebolada? Caçu? Essa linguiça é feita por mim, tá gente? Vamos aprender a receitinha? Vamos colocar óleo na frigideira, vamos colocar, aqui eu tenho 6 linguiças, a gente vai colocar aqui na frigideira. Dando uma ajeitada, que cabem todas. E colocando todas a gente vai tampar e dar uma fritadinha embaixo e vira na hora que ela tiver já um tempinho, uns 2, 3 minutinhos, já vira elas. Eu gosto de tá furando a... tá vendo que eu tô furando? Porque ela sai uma aguinha dentro dela, aí ela desidrata, ela acaba fritando mais rápido. E vamos tampar novamente. Aí ela já dá uma fritadinha embaixo e a gente vai colocar uma cabeça de cebola. Vamos dar uma misturadinha aqui. Nossa cebola tem que dar uma fritadinha, tá gente? Dá um pouquinho ela... Eu só tô dando uma ajeitada aqui pra ela pegar no óleo aqui. E vamos tampar novamente. Pronto. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui, que ela deve ter fritadinha por baixo, né? Depois disso a gente vai pegar vinagre de limão, tá gente? E coloca a quantidade... não muita, tá? É... Que ela possa ferventar um pouco a cebola, pegar o gosto na linguiça. E ela tem que evaporar um pouco, pra ficar aquele caldinho. Ó... O caldo ficou até mais grosso, ó... Da cebola. Isso, tá um cheiro tão bom. Ó... Já deu uma secada. Ela já tá pronta, esse molhinho de cebola com a linguiça. Prontinho, gente. Tá feita a linguiça da Sul. Bom gente, tô terminando mais uma receitinha aqui pra vocês. Receita da Sul, tá? É... Espero que vocês gostem. Curte lá e se inscreve no meu canal. Beijo! Até o próximo!